E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de Black Ops 1 aí, modo A6, que modo A6? O modo Zombies aí no mapa A6, né? O Black Ops 2 já acabou sua vida útil, olha, meu Black Ops 2 quebrou, né? Só custou 200 reais, mas pô, eu vou comprar de novo porque realmente o Zombies é um modo muito legal, né? Então vale a pena realmente, eu comprei todas as DLCs, então vocês vão começar a ver bastante Zombies no canal Estratégia, que eu já tô montando E faltam alguns tutoriais do Buried, e pra encerrar, o último mapa, né? O Oranges, que é o mapa que no começo eu tive um pouco de dificuldade Mas já dá pra se acostumar, se eu não tivesse quebrado, né? Meu Black Ops 2, hoje eu acho que eu já estaria pro nesse mapa, né? Mas, 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 fazer o que, né? Fazer o que? Bom, e como vocês aí devem estar sabendo, ou talvez não, esse ano é quase 100% de certeza que não vai ser a Treyarch que vai fazer aí o Coffee Dirt Com isso, a gente pode não ter mais aí o modo Zombies Será que a nova produtora, cuja eu me esqueci o nome neste momento, vai criar um novo modo? A gente já teve o Zombies, já teve o Alien, vai ter o que? O robô? Se bem que o robô é aquele da China lá, né? Sei lá se eles vão inventar, né? Mas, talvez, isso vai acabar dando muito mais tempo pra ir pra Treyarch desenvolver um COD novo E isso vai dar muita vantagem Talvez, é, eles já estejam trabalhando num modo Zombies aí, né? Quem sabe? Ou talvez não, eles não estão nem aí Tem gente que também acha que vai lançar um novo modo Zombies, né? Se lançasse, né? Um jogo, né? Tem gente que acha que só vai lançar um jogo só de Zombies, né? Sem um multiplayer, sem nada Seria muito legal Só que eu não sei, né? Se lançassem um jogo assim Obviamente, seria 100% focado aí no Coffee Dirt, né? Seria bom, porque quando você foca totalmente no modo Zombies, né? Você pode tirar glitz, bugs, pode tirar um monte de coisa e acrescentar aí, né? Se bem que acho que tem uma equipe só pra trabalhar nos Zombies Que nem foi no Black Ops 2 Uma equipe pra trabalhar só nos Zombies Outra só no multiplayer, uma no campanha E um cara aí em geral, que é o cabeça, o chefe aí do Paraná Way Que vê aí como é que tá o jogo, né? Se lançar um jogo só pros Zombies, vai ser muito bom, né? DLC agora não vai lançar mais nenhuma, né? Já acabou a vida útil Se lançasse, ia ser da hora Mas, mas, só Você só tem que imaginar, né? Eu tô treinando, inclusive, pra chegar num round alto No Black Ops 1 e no Black Ops 2 Mas o problema, cara, é que eu só consigo chegar no 3, 5 em um dia Porque depois eu fico muito cansado São 4 horas jogando direto Aí eu fico cansado E eu até quero jogar mais Só que se eu jogar, eu vou estar quase dormindo Aí não dá Mas que eu vou chegar num round alto, eu vou, viu? Daqui a alguns dias Na verdade, não dias, né? Porque vai começar as aulas Mas vocês vão ver Uma gameplay de um round alto aí Não sei de que mapa, mas vocês vão ver Esse mapa sanction é muito legal Se não fosse pela porcaria do macaco Nossa, esse macaco dá muita raiva Esse macaco enche o saco, né? Mas, 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 eu preferia cachorro, né? É, também Além de bolar a estratégia no Black Ops 1 No Black Ops 2 eu vou dar dica, tá? No Black Ops 2 eu dei muita dica do Dear Heise No Dear Heise eu dei dica pra caramba Eu até vou deixar na descrição aí algumas dicas Se você não viu, né? Porque o meu canal, ele começou no Zombies, né? O primeiro jogo que eu trouxe foi o Counter-Strike Global Offensive Mas eu não falava Só, só trazer uma gameplay Que coisa chata, só trazer uma gameplay Aí, no Zombies, eu comecei a falar, né? Fiz um vídeo lá muito, até que bem editado Só que a placa que eu usava era o Easy Cap, né? Aí dava uns problemas ali Não ficava em HD Eu não sabia editar bem Não sabia tirar a porcaria da borda preta Agora eu já sei, mas enfim Vou parar de me acrescentar E focar no que que a gente tá falando, né? A gente tá falando que talvez Não vai ser A Treyarch que vai lançar O Call of Duty Esse ano, né? Isso, obviamente Vai ser bom E vai ser ruim ao mesmo tempo Bom, pra quem sabe eles terem mais tempo Pra fazer o Call of Duty, né? Vai ter... Pode lançar mais DLC, né? Não lançou só quatro DLCs Lançar mais Armas novas Designers novos E o Black Ops 2 Não só o Black Ops 2 como o Ghost É muito legal Esse avanço da linguagem Que agora é 100% brasileira Isso é muito legal É você poder entender um pouco mais Da história dos zombies, né? E a graça A coisa da hora Dos zombies É o easter egg Porque o easter egg Ele não é fácil de fazer Nem todos são E às vezes Você precisa dos seus amigos Porque tem alguns easter eggs Que não dá pra fazer solo Como o easter egg aí Você precisa de mais gente Pra fazer, né? Nessa partida Eu tava jogando com um gringo Então às vezes dava um lag Ou outro, né? Mas no final aí Eu até que acabei bem Fiz 666 kills E eles fizeram 100 e pouco Aí você fala É porque você tava com uma thunder Se você não tivesse com a thunder Ah, blá, blá, blá Antes eu nem tava, né? As claimers Eu pus aí Pra conseguir no futuro Se acabar toda a minha munição Eu ia ter a claimer Aí pra usar, né? Eu queria, velho Nossa Se no Dear Heise Dear Heise Dear Heise Não, Dear Heise É o do World at War Dear Heise Isso E no Dear Heise Se tivesse o flopper Ia ser muito da hora Nossa Essa pistola É muito bom O Dear Heise Realmente seria Muito bom, né? Então vamos continuar aí Com o papo, né? A gameplay ainda falta Alguns minutos Isso pra acabar, né? Você viu a intro nova aí Do cara Ah, que da hora E eu não sei se você sabe Mas aí Os dos personagens, né? Principais aí Do Black Ops 1 E acho que do Black Ops 2 Ele tá fazendo um filme aí Ele tá fazendo um filme aí De zombies, né? Que da hora Há quanto tempo que a gente tem um filme de zombies Eu acho que o último foi O DayZ, né? Guerra Mundial Z Tem o filme A Origem Que é de maconheiro De craqueiro Mas não é zumbi É maconheiro É maconheiro É maconheiro Não é zumbi Parece zumbi Mas não é Só parece, né? Então eu tô muito ansioso Pra ver esse filme Eu não sei se vai lançar nesse ano No próximo ano Acho que é no próximo, né? Mas Com certeza Vai ser um filme muito bom, né? Um ator muito bom Vamos ver O enredo Se vai Provavelmente vai ser ótimo O enredo A história Eu acho que não vai estar relacionada Nada aos zombies, né? Pode, tipo Ter uma história lá Começa Alguma coisa Porque o enredo Do modo zombies É muito bom Sério A história é muito bom Da Samantha Do cientista Cada um junta outro O celular da pita É muito da hora É muito da hora Realmente o enredo, né? Bom, galera Então é isso aí Estamos chegando ao final Desse vídeo Eu espero aí Que você tenha gostado, tá? Amanhã ainda vai sair Mais um vídeo Ou hoje à tarde Aí, não sei Provavelmente Vai ser amanhã Então é isso aí, galera Falou Valeu E até o próximo vídeo Fui Confício Confício